Ok, a gente vai seguindo com o programa Marta Costa nessa noite maravilhosa de segundo ano, hein? Voltando à ativa, né? Pra você que tá ligando a sua TV agora, olha, programa inédito no ar. Quero agradecer a todos que acompanharam as nossas reprises durante todo esse tempo. Muito obrigada pelo carinho. Quero agradecer as pessoas que me ligavam, perguntavam, ah, você vai voltar não? Volta logo, estamos com saudade. Tudo isso é muito bacana e mede, assim, né? A importância da TV UP, do programa da Marta, que tem levado tantas boas notícias há quatro anos no ar. Então, tô feliz essa noite de segunda-feira. Espero que teu final de semana tenha sido adorável. Meu foi, tudo de bom. O seu foi também? Então, ó, estamos abastecidos para uma semana maravilhosa, né? Eu vou dar o recadinho aqui do canal do YouTube, gente, que continua lá. Aliás, meninos, temos que gravar um negocinho novo lá para o nosso YouTube, né? Mas se você quer assistir o programa de novo, quer ver matérias, você pode estar acessando e... Como é que a gente fala lá no canal, Luiz? Vai se inscrever no canal, isso mesmo. Se você perdeu algum programa ou quer ver alguma reportagem, acesse o nosso canal youtube.com.br Programa Marta Costa, tudo junto com as iniciais maiúsculas e clique em inscrever-se. Aí você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no programa. Este programa que tá indo ao ar agora, amanhã já vai estar no YouTube, tá? Então, se você quer ver alguma coisa que aconteceu aqui novamente, é só entrar lá, tá certo? Deixa eu chamar uma convidada, aliás, ela encerrou o ano comigo, né? E veio no primeiro programa. Eu lembro que a Farid estava conosco também no encerramento do nosso Mostra o Seu Talento. E o ano passado ela falou muito aqui no programa de hipnose, gente. Cada vez que ela vinha aqui era um sucesso. Ela sempre hipnotizava alguém da produção, né? Mostrava matérias legais. Então vem pra cá. Farid Maluf, advogada, hipnóloga. A mulher é uma enciclopédia. Tudo bem, Farid? Tudo. Prazer te receber, viu? Eu soube que você foi pra praça com o meu repórter, que você andou hipnotizando a turma toda por lá. O que aconteceu na praça? Ó, mas foi difícil achar alguém querer brincar. É verdade? Foi, foi difícil. Por quê? Você atribuiu isso a quê, Farid? Eu sou sem medo. Pendo que vão falar alguma coisa que não devam. É? É. As pessoas morrem de medo, gente. A gente corre esse risco de falar alguma coisa que... Comigo, não. Não? Comigo, não. Você não induz a pessoa a ficar contando segredinhos da vida? Eu não. Não. Ah, gente, ela já me hipnotizou, não contei nada, contei? Não. Já hipnotizou o Luiz Fernando, ele também não contou nada? Não. Comigo não tem risco. A pessoa só vai fazer aquilo que ela queira fazer, né? Aquilo que ela quer mudar. Então, através da hipnose, a gente consegue fazer a mudança que a pessoa deseja. Às vezes, tem algumas coisas que estão escondidas lá, mas a pessoa precisa saber pra poder fazer a alteração, né? Tá, me diz uma coisa. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo aí, que o Brasil tem essa bagunça, tá? Todo mundo falando muito de crise. Eu acho que existe sim a crise, né? A gente tá sentindo isso na pele. Mas existe muito uma crise psicológica também. Porque todo mundo começa a falar, de repente você tá mergulhada dentro dessa crise. É. Você pode mudar isso através da hipnose das pessoas? Dá. Porque assim, a gente acaba se envolvendo naquela energia e daí com o envolvimento na energia você acaba atraindo aquilo pra você. Então, você pode melhorar financeiramente, você pode conseguir bons negócios, você consegue alterar o padrão e a vibração sua. Porque tudo que você vibra, você atrai. Se você tá vibrando escassez, você tá atraindo escassez, né? O tal do vibrar, esse linguajar é o pensamento positivo, no caso. É. É isso? Exatamente, exatamente. Só que numa situação mais profunda. Porque a gente faz isso a nível de subconsciente, de inconsciente. Isso. Né? Porque não adianta nada você só ter o pensamento positivo, pensar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E não ter a força interior pra alcançar aquilo. Como eu digo pras pessoas, assim, é igual a rezar. Tem pessoas que rezam e daí elas alcançam a graça. Tem que outras que rezam. Tem outras que rezam e nada acontece. Por quê? Porque a pessoa que reza e alcança as graças, é por quê? Porque a pessoa entra nesse estado alterado de consciência e acessa essa energia. E consegue alcançar aquilo que ela deseja. Quais foram os últimos casos que você atendeu, assim? Eu sei que é uma coisa... Então, eu atendo muita gente com depressão, gente pra emagrecer. Pessoas que, às vezes, não conseguem esquecer alguém que tá lá apaixonado, sofrendo por um amor que não correspondido. Tem bastante gente que eu atendo. E são, nesse caso, assim, pra esquecer um amor, pra esquecer alguém, em poucas sessões, meia, doze sessões, assim, a pessoa consegue resolver. Normalmente, né? Agora, tem pessoas que, por exemplo, tem que ficar um ano, indo duas vezes por semana, uma vez na semana. E nada acontece. E demora muito mais, porque cada pessoa funciona de um jeito. Eu, por exemplo, tenho uma cliente que eu tô atendendo ela, já atendi doze vezes, e ela fala assim, Ah, não resolvi eu ainda. Eu falei assim, mas você não faz tarefa de casa, gente. Tem tarefa de casa. Eu ensino as técnicas, a pessoa tem que aplicar. Eu pergunto assim, mas quantas vezes você se auto-aplicou a técnica que eu te ensinei? Ai, nenhuma. Falei assim, filha, se você não faz a sua parte, eu que não vou fazer o milagre, né? Porque eu ensino a pescar. Eu não ensino a pessoa, eu não dou o peixe. Eu faço a pessoa pescar, né? Aprender a pescar. Vamos voltar pra praça. Foi na praça Miguel Rossafa? Foi. A praça é o ponte, né? Eu mesma tô ali na praça todo dia à noite. Saio ali pra minha corridinha. Eu já tô correndo cinco quilômetros por dia agora. E já teve um dia que eu corri seis, gente. Olha que coisa boa. Então você foi na praça, você, o Fábio. Quantas pessoas você conseguiu fazer alguma coisa? Nós vamos assistir a matéria agora. Então, a gente conversou com o senhor e com a moça. E daí depois com o próprio Fábio, né? Quem pronotizou o Fábio? É. E ele entra fácil no trânsito? Entrou? Entrou bacana, sim. E fez alguma coisa engraçada? Então. Eu não lembro. Não lembro. É que a gente gravou em janeiro, né? Vamos ver, então. A Farid foi lá pra praça com o nosso repórter, o Fábio. E o assunto é hipnose. A gente vai ver, então, o que aconteceu lá na praça na noite. Foi de noite ou de dia? Foi de tarde. Foi a tarde. Dessa tarde que a Farid tá falando com o nosso repórter. Vamos conferir. Pode liberar. Olá, Marta Costa. Estamos aqui na Praça Miguel Roçal pra falar do quê e com quem. Tudo bem, Farid? Tudo bom. O que você vai aprontar hoje? Então, hoje a gente tá aqui. Vamos ver quem tá aqui na praça. Ver se eles querem experimentar a sensação de ser hipnotizado. Vamos ver se a gente encontra alguém pra fazer isso? Será que você consegue? Olha, tem gente que tem medo. Tem gente que vai topar. Vamos procurar alguém? Então vamos fazer assim. A gente nem pergunta se quer. Ó, a gente vai te hipnotizar aqui. Agora, e você faz? Pode ser? Não, não dá porque eu trabalho com hipnose consentida, né? Então a pessoa tem que querer participar, tem que querer fazer. Não adianta a pessoa vir pra mim e falar assim. Ai, Farid, você pode hipnotizar meu marido? Não, não adianta, gente. Pode fazer ele parar de beber? Não, só se ele quiser. Não adianta. Eu só hipnotizo quem quer ser hipnotizado. Procurar alguém? Então bora. Passa na tarde, reunida, em família. Tudo certo? Certo. Você já conhece o que é hipnose? Não, não deixou o que falar. Já ouviu falar? Ah, mas você já foi hipnotizado? Não. Que tal ser agora? É, você sentiu o que é. Só pra você sentir a sensação, como é bom, como é gostoso. Só pra você experimentar aqui. Nossa, essa é super útil. Não sei se eu consigo. Bom. Quer tentar? Só tentar. Se não conseguir, não conseguiu. Fazer o quê? Podemos tentar. Então tá, então vamos tentar aqui, ó. Então assim, eu quero que você esqueça os problemas todos que você tem e se concentre só em você, né? Então eu quero que você pegue a sua mão e segure ela assim, estique, vire pro outro lado. E olha bem pra sua mão e imagina ela tendo cola super bom. Então, à medida que eu vou falando, só se concentre como se ela estivesse grudando. Lembra quando você já grudou o dedo no super bom, né? Quando você era pequeno? Provavelmente você fez. Lembra que você tentava soltar e daí quanto mais você tentava, mais colado ficava? Daí você vai tentando, imagina só sua mão ficando cada vez mais colada. Mais. Eu vou contar de um a cinco e sua mão vai ficar cada vez mais colada. Um, dois, três, quatro, cinco. Colado. Tenta soltar sem conseguir. Um, dois, três, quatro, cinco. Colado, 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 colado. Durma, relaxa. Durma profundo, profundo, profundo. Vou contar de dez minutos mais bonito. Vou contar de um a três. Vai soltar um, dois, três. Pode soltar. Como foi? Não soltava. Não soltava. Não soltava. Você sabe que você, não soltando a mão, você consegue fazer milagres na sua vida? Não. Você consegue mudar tudo? Você sabia que você consegue dormir sem você querer? Não. Você acha que você consegue, Farid, fazer? Ela já permitiu, né? Então, relaxa só um pouco, fecha os olhos. Eu vou contar de um a cinco e você vai... Relaxa mais profundamente. Vou contar de cinco a um e você vai relaxar mais profundamente. Cinco, quatro, três, dois, um, duro. Profundo, profundo. Imagina uma luz azul te envolvendo. Essa luz harmoniza todas as suas células, todo o seu corpo. Te traz um bem-estar. Melhora a sua autoestima. Melhora a sua imunidade. Melhora a sua vida em tudo o que você quer ou deseja. Imagine qualquer coisa que você queira melhorar na sua vida. E você, com essa luz azul, imagina ela entrando pelo seu nariz. Respire ela. Imagina ela descendo pelo seu corpo. E essa luz vai para os seus pulmões, harmonizando todas as suas células, harmonizando todo o seu corpo, te curando, abençoando, melhorando tudo aquilo que você deseja melhorar. E assim, você vai melhorando cada dia mais e mais. E sempre que você se olhar no espelho, vai ter mais disposição, mais alegria, mais felicidade. Vai ter mais energia. Cada dia você está mais saudável, mais feliz, mais harmonizado. Sinta essa paz. E sempre que você quiser, você pode trazer essa paz, essa tranquilidade para você. Só contando de 10 a 1 e melhorar tudo aquilo que você deseja melhorar. Meu nome é Kevin. Kevin, o que você está comendo aí? Paçoca. Paçoca, você já ouviu falar em hipnose? Hipnose? Sim. Você quer me falar em hipnose? Fala não. Eu não. Não? Esse aqui é seu pai? Aham. Será que ele deixaria a gente fazer uma sessão de hipnose nele? Você quer brincar? Sim. Você quer brincar de tentar fazer hipnose? Não. Ah, vocês querem brincar, fazer hipnose não. Mas faz... Ele quer. Ele quer. E agora, Farid? Se a mãe deixar, a gente tenta. Não sei se ele tenta ou não. 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 E o pai? Vamos? Pode ser, pode ser. Então, senta aqui? Pode ser. Como que é seu nome? Tiago. Tiago, então, eu falei de aqui, vai tentar hipnotizar o Tiago agora? Então, assim, Tiago, não sei se você vai entrar ou não, mas a gente vai fazer um teste com você. Porque, assim, não são todas as pessoas que entram em transe e é fácil. Então, eu quero que você, primeiro, você estique suas mãos, vire para o outro lado, estique para cima e olhe bem no ponto aqui da sua mão e imagine a sua mão ficando colada. Imagine descendo aqui, colando com o Superbondo. Consegue imaginar? Lembra aquela sensação que você tinha quando colou uma vez a mão com o Superbondo? E daí você tenta soltar e não consegue, tenta soltar e não consegue. Eu vou contar de um a cinco e a sua mão vai ficar completamente colada. Quanto mais você tenta soltar, mais colado vai ficar. Eu vou contar de um, dois, cada vez mais colado, três, quatro, cinco. Tenta soltar sem conseguir. Colado, colado, colado. Beleza. Ó, ele não conseguiu colar. Então, ele é uma pessoa que precisa de mais vezes para chegar no estado que a gente entrou com a menina. E como que seria, assim, os estágios para você? Qual que seria o primeiro passo, por exemplo, para uma pessoa que não aceitou... Que não aceitou a sugestão de imediato. Então, daí eu tenho que, por exemplo, se fosse para fazer uma terapia, alguma coisa para resolver, eu teria que entrar com um relaxamento mais progressivo, começaria dos pés à cabeça e depois aprofundaria. Daí a pessoa consegue ir relaxando com o tempo. Por exemplo, na brincadeira ele não conseguiu. Mas isso também não quer dizer que numa segunda oportunidade ele fazendo, ele não grude, entendeu? Ah, entendi. Não é assim. Pode ser que hoje ele não está susceptível para se permitir. Porque, na verdade, a hipnose, você tem que se permitir, não é? Querer ter a experiência. Às vezes a pessoa quer muito ter a experiência e não consegue também, por causa da ansiedade. Eu vou contar de um a cinco e você vai voltar, sentindo-se muito bem, energizada, revigorada, muito feliz. Um, todo o seu corpo leve, harmonizado. Um, dois, voltando. Três, tomando consciência do lugar que você está. Quatro, cinco, voltando. O que você sentiu? Uma paz. Verdade. Como que a sensação assim não vem aqui? Não sei, consegue relaxar. É, né? Então, gente, hipnose é isso. Você não precisa sair da casinha, né? Às vezes as pessoas acham que hipnose precisa sair da casinha para ter um resultado. Não precisa. Você pode entrar nessa concentração, que em hipnose é um foco, só que um foco voltado para você, naquilo que você quer melhorar, naquilo que você quer mudar. E daí você transforma a sua vida como você desejar. E você percebe que você estava aqui, né? Você estava concentrada, mas você ouvia o carro passando, você ouvia barulho. Você não perde a noção da realidade, embora você estivesse de olho despejado. Muito legal. Você disse, e a gente percebe todas as vezes que você vem, que a gente vai fazer algum trabalho com as pessoas. Aqui mesmo na TV, tem gente que aceita ser hipnotizada e tem gente que não aceita. Essa resistência, né? Do medo da pessoa. Exatamente, exatamente. Por exemplo, o senhor lá que ele estava balançando, assim, era evidente que ele estava em transe, embora ele disse assim, não, mas eu não estou em transe. Como assim? E o Fábio do lado, assim, depois a gente conversando. Fábio, você viu que ele estava balançando, enquanto eu falava que ele estava indo para a venda. E ele estava balançando efetivamente, ele falou assim, e ele fala que não estava em transe. Então as pessoas às vezes acham que o transe a pessoa vai apagar completamente. E não vai se lembrar de nada. Isso acontece, claro que acontece, mas isso é um mínimo da população. Só 10% da população que entra dentro daquele transe, igual aquele outro repórter, o Luiz Fernando. Então, igual ele. Ele também entra num transe que ele apaga. Mas assim, ele é a pessoa que consegue transformar a vida dele da água para o vinho, de hoje para amanhã. Mas isso é a sorte dele, né? Não é todo mundo que é assim. Tem pessoas que precisam vir fazer a terapia uma, dez, quinze vezes, e ficar um ano fazendo terapia, dois anos fazendo terapia, para conseguir alcançar um resultado efetivamente. Algo que aconteceu muito recente, acho que foi em uma das suas últimas participações do ano passado, com o Cidinho, cabeleireiro, lembra? Ele dormiu aqui, gente. Ele sonhou. Ele contou que ele sonhou e resolveu problemas durante o sonho. Lembra disso? Exatamente, exatamente. Por quê? Mas ele é uma pessoa que entra num transe diferenciado. E não é todo mundo, gente. Porque a hipnose é uma auto-hipnose. A pessoa se permite, às vezes a pessoa quer muito, mas ela não se permite porque tem medo. Então as pessoas mais inteligentes são mais fáceis de entrar no transe hipnótico. Mas aí o medo às vezes se bloqueia. Porque você tem acesso a todas as informações que estão na sua cabeça, na sua mente, no seu corpo, na sua alma, na sua áurea, né? Vamos assim dizer. Em tempos de crise as pessoas procuram mais a hipnose ou não? Ou diminuíram as procuras por conta... Diminuiu bastante, porque as pessoas... Você tá cobrando muito caro? Você é danada, Farid. Você tem que dar uma operada. Olha, eu cobro assim, ó. A primeira sessão eu cobro 350 reais. Mas eu fico duas horas, quase três horas com a pessoa. Por quê? Depois vai diminuindo os valores. Daí, depois, a hora eu cobro 215. A hora. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu estudei pra isso, gente. Eu não sou uma pessoa que fez um cursinho de final de semana e vai fazer hipnose. Não, eu tenho um curso de parapsicologia. Eu fiz milhares de cursos, né? Então, assim, o conhecimento que eu tenho, eu tenho que valorizar. Tá, e entre as pessoas que você atende, qual que é a porcentagem de gente que muda realmente, que acontece algo, que emagrece, que para de fumar, que esquece o amor, que sai da depressão? Qual é o número? As pessoas que se comprometem com a mudança, né, e fazem a terapia, é 100%. 100%? É 100%. É mudança de vida. É, mas a pessoa tem que se comprometer, porque não adianta a pessoa falar assim, ai, Feri, você faz hipnose pra mim, pra eu parar de fumar? Tá, mas você quer efetivamente parar de fumar? Porque senão você vem aqui, você vai gastar seu dinheiro à toa. Porque as pessoas falam assim, ai, eu quero emagrecer. Né? Você tem certeza que você quer emagrecer? Né? Ai, eu quero, tá. E o que você já tá fazendo pra você emagrecer? Porque assim, eu só dou um complemento. Eu facilito a pessoa a comer mais saudável, a querer fazer exercício. Dá o comando. Exatamente. Mas a pessoa tem que querer efetivamente a fazer aquilo. Porque não adianta, senão eu tô gastando, a pessoa tá gastando dinheiro à toa. À toa. Né? Então, o resultado é de acordo com o comprometimento da pessoa. Porque eu dou exercício pra fazer em casa, eu ensino técnico pra fazer em casa, a pessoa vai fazer auto-hipnose em casa. Certo. Né? E se a pessoa não faz, gente, eu que não vou fazer, né? É claro, tá certinho. Eu ensino a pessoa, eu dou a vara de pescar pra ela pescar, se ela não fizer, não vai. Tá, agora você prometeu uma coisa e você não fez ainda, eu não sei quando é que você vai fazer. Aqui, fazer o pessoal andar no caco de vidro. Você tá devendo isso pro meu público. Você que tá devendo isso, gente, não sou eu, tá? Que tô devendo isso pra ninguém, não. Então, só a produção arranjar o caco de vidro. É, ela tá... Porque daí o pessoal acha, assim, que é montagem, que não sei o quê. Então, a produção arranja o caco de vidro, traz aqui, eu faço, quem quiser andar, na hora. Você anda? Já andei várias vezes, você não viu lá no meu Face, gente. Essa Farid é danada. Telefone para contato com você, se você tá aí nos assistindo agora, se você se interessa por hipnose, quer saber como que é, quer tentar mudar algo em sua vida através da hipnose, entre em contato com a doutora Farid, em que telefone? No 8429-6583, 8429-6583. E se você quiser, eu tô no Face, tô lá como hipnose, Farid Maluf, e daí você pode entrar em contato comigo lá. E esse meu número também é do Zap Zap. Do WhatsApp, gente, ela também tem vários vídeos no YouTube. Milhares de vídeos. Milhares de vídeos, você pode estar antes, você quer ver como é que é, antes de ligar pra ela e marcar, dá uma passadinha no YouTube, ela tem vários vídeos lá, tá? Então... Entra em contato, é muito bacana. Desde entretenimento, né, que eu faço hipnose de, eu faço, eu sou, acho que a única mulher no Brasil que faz hipnose de palco, que são as brincadeiras, de fazer a pessoa comer cebola, essas coisas. Na verdade, eu não faço a cebola, mas eu faço outros tipos de brincadeira. Então, se você quiser me contratar também pra fazer shows, entretenimento da empresa, festa de final de ano, essas coisas... Festa de formatura. É, tem um evento, assim, Farid, você vai lá fazer um espetáculo com hipnose, que daí a gente pega o pessoal da plateia e faz a hipnose pra todo mundo ver. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, é sempre muito bom ter você aqui no programa, tá bom? E que o ano, que nós estamos começando hoje no programa, né, seja maravilhoso pra você. Amém, e pro programa também. Obrigada. Muita sorte. Obrigada, querida. Vou pro intervalinho, não é isso? Vou pro intervalo, mas daqui a pouquinho tem muito mais. Não desgruda da TV UP, a TV cada dia mais feita por você.